Olha o repertório novo aí, essa é a minha preferida Vamos embora, vamos embora Olha que eu vou saudar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou saudar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho E vem que ia voar com o de Sousa, vem gatinha, vem mexer Balança o meu momento e tá vazando enlouquecer Vem voar com o de Sousa, vem gatinha, vem mexer Balanço, nem vou mentir da base, nem enlouquecer Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar 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 Ei! Solta o passarinho aí, solta! Nada de passarinho, pês, tem que soltar o bichinho Essa é a minha preferida, vai! Puxa a PH, vamos simbó, cuida no forró Olha que eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do... Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Vou botar, botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho E minha voa com o de Sousa, vem gatinha, vem mexer Balança o envolvente, tá fazendo enlouquecer Vem voar com o de Sousa, vem gatinha, vem mexer Balança o envolvente, tá fazendo enlouquecer Vou botar, botar meu passarinho pra voar Vou botar, meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar Chama, chama, eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vai, deixa o bicho voar É na pegada do de Sousa ao vivo Vamos embora no forró Vai, vai Puxa mais uma PH, vai Sucesso safadão E Maria Santinha Era bem comportadinha Não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia O seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha Ai, ela sofreu por sem Ela bebeu Lembrou, lembrou, chorou Vamos embora no forró Vamos embora no forró E Maria Santinha Era bem comportadinha Não ia pra baladinha E nunca trairia E nunca traiu ninguém Ela bebeu, lembrou, lembrou, chorou E não ia pra baladinha E não ia pra baladinha Puxa, não ia pra baladinha E não ia pra baladinha E não ia pra baladinha E se tiver muito, não ia pra baladinha E se tiver muito excitada Pode dançar pelada E se tiver muito excitada Pode dançar Eu tô vidrada em você Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Vai, balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Vamos simbora no forró Eita que eu tô vitrado em você É na pegada do de Souza ao vivo Puxa a PH, bota pra cora Vai, vai, uu Deixa a time desde o lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o Souza vai analisar Deixa a time desde o lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o Souza vai analisar Pode, pode, pode sentar Olha, pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muita sentada, pode dançar pelada E se tiver muita sentada, pode dançar Eu tô vitrado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Vai, balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Vamos embora no forró Vai, vai Puxa a PH Na pegada do de Souza Ao ir, vamos embora Vai descendo, vai trabalhando, meu vaqueiro apaixonado Olha o repertório, meu vai É pra falar de amor Vamos embora Pode parecer clichê Mas amor, eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Tem que acontecer Vem, que igual nós dois não tem E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo Querendo te roubar um beijo e você é louca Por mim, quando a gente se encontra Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara que E pode parecer clichê Mas amor, eu e você Mas amor, eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Tem que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Tem que acontecer Vem, que igual nós dois não tem E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo e Você é louca por mim E quando a gente se encontra É assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar Eu vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar Eu vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer meu ego Vai Puxa, pega, agota Pegada do de Sousa Vai Ronaldo de orações Bora, Ricardo Lima Olha o piseiro do de Sousa aí Vai Meu parceiro Aldaí Produções Estourou, papai Vamos simbora Nessa carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta fica muito louca Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louca Não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica Hoje ninguém vai dormir Oh ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir Oh ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir Oh ninguém vai dormir Ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir Oh ninguém vai dormir Ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir Vai É na pegada do de Sousa Alvivo Divulga em Paulinho Divulgações Vamos simbora Nessa carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta fica muito louca Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louca Não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica Hoje ninguém vai dormir Oh ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir Oh ninguém vai dormir Ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir Oh ninguém vai dormir Ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir Oh ninguém vai dormir Ninguém vai dormir Bota forró que a galera quer curtir Alô Denizio Cantor Cristiano Teclas Alda e Produções Chama que é sucesso Vamos simbora Olha o piseiro apaixonado aí Vai! Vamos simbora no forró Essa é mais uma pra falar de amor Vai! Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu amigo Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu amigo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Vamos simbora no forró Isso é de Sousa Cantor Falando de amor pra você Bora meu vaqueiro apaixonado Vai! Paulinho Divulgações Divulga aí Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Olha que esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu amigo Esse teu namoro Tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu amigo A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? É o piseiro apaixonado aí Vizete Souza Vizete Souza cantou Vamos embora Paulinho Divulgações Suabusica.com Valdai Bramuzones Chama que é sucesso Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Tem gente Tem gente e uma princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Canta pra você meu bem Ela montou no cavalo e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Vai descendo, vai trabalhando meu vaqueiro abajonado Isso é de Sousa Cantor, cantando pra vaqueiro abajonado Vamos de bom, vai Se é sucesso tem que colocar no repertório, ou se borra É pra tocar no paredão, caminhão e nem motos Vai A vaquejada tá rolando e os paredão tão tocando E as meninas tão descendo e os cabra tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão E desce do cavalo pra curtir o paredão Usa botina de couro com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas tão no chão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Eu desci, desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Vai Caminhão e nem motos Consegue o paredão Caminhão e do pitucar, vamos de bom A vaquejada tá rolando e os paredão tão tocando As meninas tão descendo e os cabra tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Com uma botina de couro com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas vão no chão Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Puxa a PH e bota pra fora Sete seus engatou, vamos simbora Vai E ela me chamou e falou que gostou E quer mais de novo E eu falei calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, quicou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, quicou e gostou Chamado de amor Ou senta, 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 vai, senta Sei quem tu gosta, senta pro papai Vai, toma sua gostosa Ou senta, 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 vai Senta quem tu gosta, senta pro papai Vai, toma sua gostosa É pra balançar Meu parceiro Paulinho, divulgações Divulga aí, vai E ela me chamou e falou que gostou E quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, quicou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, quicou e gostou Chamando de amor Ou senta, 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 vai, senta Sei quem tu gosta, senta pro papai Ou senta, senta, senta Vai, senta, sei que tu gosta Senta pro papai Vai, vai Ou senta, senta, senta Pode ser que tu gosta Ou senta pro papai Toma sua gostosa Ou senta, senta, senta Vai, senta que tu gosta Senta pro papai Vai, toma sua gostosa Vamos embora no forró Matheus Cedes Sucesso, Léo Santana De Souza, canto, vem que vem Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela é bola gostoso, só que já deu pra você Oi, te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho E te liguei, deve tá ocupadinha E tudo bem, tá com outro contatinho Chama, chama E quem mandou você brincar? Tu pois senta em outro lugar Senta, senta E quem mandou você brincar? Tu pois senta em outro lugar Vai senta, vai senta De Souza, canto, vem que vem Puxa, pega Bota pra tora Vai, vamos, sim E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela é bola gostoso, só que já deu pra você Oi, te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho E te liguei, tá com outro contatinho E te liguei, deve tá ocupadinha E te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Tu pois senta em outro lugar E quem mandou você brincar? Tu pois senta em outro lugar Vai, vai E quem mandou você brincar? Tu pois senta em outro lugar Senta, senta E quem mandou você brincar? Tu pois senta em outro lugar Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só fez comigo o que tu fez lá em casa, tava lembrando de você e se imaginei Ela é danada, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada, você sabe que eu me amarro na sua sentada Ô menina levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada Como eu não resisto a tua cara de safada? Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada E safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só fez comigo o que tu fez lá em casa, tava lembrando de você e se imaginei E surtada, tada, tada, safada, fada, essa menina é surtada Tada, tada, ô safada, tada, fada, fada Ela é danada, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Ou não importa a hora, pode ser de madrugada, você sabe que eu me amarro na tua sentada Menina levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada Como eu não resisto a tua cara de safada? Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada E safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só fez comigo o que tu fez lá em casa, ô, tava lembrando de você e se imaginei Surtada, tada, tada, safada Essa menina é surtada, tada, tada, ô safada, fada Vamos embora no forró Puxa, pega, bota pra tora Vai! Vai! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Vai! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada 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 E toma sua danada Toma sua danada E esse é um problema eu vou ter que te contar E esse é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Vai! Vai! É na pegada do de Sousa Flex C10, outro C10 Sua música, ponto com Vai! Bora, Matheus C10 Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Sabe por quê? 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 S A gente não tem besteira, a gente chama na atenção Se tem forró de verdade, aumenta o som do paritão A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma que pra goste não tem hora A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma que pra goste não tem hora Olha o repertório no forró De Souza cantou E bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paritão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paritão A galera do interior é foda É foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma que pra goste não tem hora A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça Essa galera do interior é foda, bora tomar uma aqui pra curtir não tem hora A vaquejada começou e o paredão tocando, as mina tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca, e o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar A autora é grande, não importa, a gente chama na canhota, puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou Olavinha, me escuta essa logo desse imprensa, monta aqui no meu cavalo e bavale fazer amor E monta logo vai, e monta logo vai, e vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai, e vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai, e vai quicando, rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando, as mina tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca, e o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar A autora é grande, não importa, a gente chama na canhota, puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou Olavinha, me escuta essa logo desse imprensa, monta aqui no meu cavalo e bavale fazer amor E monta logo vai, e monta logo vai, e vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai, e vai quicando, rebolando no galope do papai E aí, vamos embora do forró, puxa PH, vamos botar pra torar Vai, e vai quicando, rebolando no galope do papai Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Eu fui dar uma volta e mesmo na crise dela Quando entrei no quarto eu escutei só o gemido dela Eu fui dar uma volta e mesmo na crise dela Quando entrei no quarto eu escutei só o gemido dela Eu estava pensando que era cirurgia Depois que eu me lembrei não tinha remédio nem anestesia Eu estava pensando que era cirurgia Depois que eu me lembrei não tinha remédio nem anestesia Era só ai, ai, vai Vamos, sim, amor Uh, sensoso, gato Vai, vai Uh, sensse, porque eu me lembrei não tinha remédio nem anestesia Legenda Adriana Zanotto